Música Calma, pausa Pausa, cara Eu não tava preparada Calma, você não espera Já foi? Iaê, JMP aqui E eu Pausa Galera, a gente vai Eu falei pra cortar, vou fazer sério agora Fala a boca Porque você quer Iaê, JMP aqui Vai, porra Bom, eu vou mostrar pra vocês um pouco Das classes Que eu peguei logo o Bárbara E eu não falei de nenhuma classe Você também não apresentou a sua namorada Essa é a minha namorada Oi Bom, vou mostrar um pouco Tira a mão da frente Vou mostrar um pouco das classes pra vocês Característica do Guardião Ele é um Ele é tipo um guerreiro que usa magia Ele tem vários ataques mágicos E muitos ataques à distância também Uma característica dele É que ele tem várias habilidades Que enquanto ele tá atacando Meio que deixa um buff No inimigo E quando ele usa uma habilidade específica Essa habilidade específica dá o dobro de dano E causa algum efeito É, dá muito dano Muito dano Então normalmente ele dá os primeiros hits Porque esse buff tem chance de acontecer E depois ele usa essa certa habilidade Que dá um dano tremendo Temos um misto Que é meio que uma misturação Que uma mistura da feiticeira com o mago Porque ele tem o pet E usa ataques de mago, né? Ele tira um dano razoável E pode dar suporte também E ele é gostoso O mano Temos o mano guerreiro Que é aquele velho guerreiro Ataca O guerreiro é bem versátil Porque ele pode seguir quatro caminhos Usando espada Usando soqueira Usando arma pesada E usando lança Tá escrito aqui, cara Perguntei? Temos o mago Que é aquela puta linha de mago de sempre Usa os quatro elementos Fogo, água, terra e vento Temos o panda Vai, apresente a feiticeira Que você já deu um pouco mal Raposo Apresente Prazer Fala dela Temos a feiticeira Que ela tem um pet E ela normalmente é debuff Ela deixa o inimigo fraco E ela pode virar uma raposa Que aí dá os debuffs Deixar o inimigo fraco E pode usar ataque físico também, né? Ser uma feiticeira de raposa O Bárbaro, que é o meu Que é aquele cara que tanca E tanca Temos o sacerdote Que é o cara que dá suporte, né? Mas ele também é bom pra... Nada Cala a boca E jogar sozinho Quem é que é isso? É o Jason Bom, temos o arqueiro Que usa arco E pode dar tanto ataque mágico Como ataque físico O Abissal Abissal não Abissal é raça A gente tem o espiritualista Que é meio que um mago Que usa elementos diferentes Que é terra e água Se não me engano Ele é um mago Com cast mais rápido Ele tira menos dano Mas o cast das skills dele São as mais rápidas do jogo E a gente tem o assassino Que é aquele velho de sempre Fica invisível Te pega por trás E te come E você já tá morto Gravando Comente Ai, caralho Já sei o nome Observação Eu não sou gorda Nerd Tetuda Espinheta Nada contra os nerds Tetudos Porque Meu namorado Não Bom Vamos matar esse Na verdade Eu vou pegar Mais quests Não Tem mais quests Ah, tem sim Eu prefiro pegar Todas as quests Da cidade E depois resolver todas Ai quando você resolve todas Você vem pra cidade E Acaba com elas Entrega elas Porque Eu não gosto De ficar toda hora Indo fazer uma missão Depois voltar E pegar outra Eu prefiro pegar todas Fazer todas E depois Entregar todas O que que tem que fazer? Ah, essa quest É uma quest Muito Diferente O que que você tem que fazer nela? Ela Manda você Testar a sua habilidade De pulo, né? Ele manda você Ir em cima do portão Da cidade Que no portão da cidade Tem uma caixa Que você deve pegar ela Vou mostrar pra vocês Como pega a caixa Em menos de 5 minutos Isso Passar de 5 minutos Você perde E nessa quest Você ganha um item Muito bom Que é Um item que Te dá vida Recuperar automaticamente Sua vida Ou sua mana Ah Aqui do lado Da vida e da mana Tem essa bolinha Você clica nelas E vai aparecer aqui Sua vida e sua mana E você não precisa Ficar olhando pra cá Você conseguiu fazer essa caixa Enquanto você jogava? Óbvio Foi fácil? Óbvio Qual dos dois lados A gente tem que ir? Direita ou esquerda? Entre Errado Como você falar isso Se o pessoal do vídeo Não vai ver? Dei Grossa Bom Você vem pra direita Que é o lugar certo Pula na pedra Ou esquerda Dependendo do ponto de vista Não, só dá pra cá Ou você Sobe aqui É verdade E pula pra cá Vai narrando, mulher E pula E pula de novo E pula Aí você chega E pula Pra andar mais rápido Pula não anda mais rápido E você abre o baú Não dá, cara Não consigo Já passou 10 minutos Já falhou a missão Mentira Tem 3 minutos e 18 17 17 Bom Quando eu vou lá Entregar a quest Quando eu chegar lá Eu volto Eu tenho a gravar O que a gente vai fazer agora? Falar com o Sião Por quê? Pra completar a missão E aí? E pra mim? Vai, cara Aí tem esse de cima Que Ele recupera seu HP Automaticamente Por 10 mil, né? Ele tem 10 mil de validade Recupera 10 mil de vida Do seu HP E tem esse que dá mana A gente não precisa de mana Pegamos de HP Bom Vou ensinar pra vocês sobre Ah Um pouquinho da cidade Tem esse aqui Assistente de coordenadas E você vem aqui do lado Aqui Nele Ele vai falar Todos os NPCs Que tem na cidade Aí Caso você queira ir pra algum NPC específico Você procura ele aqui E Exemplo Eu quero falar com A Mestre dos Bárbaras Que ensina nossas habilidades Você clica duas vezes E vai aparecer essa setinha Só você seguir ela Ou olhar ela no mapa Que aparece aqui Bom Pra tirar você clica aqui do lado Ou aqui Aqui tira só um E aqui tira todos E aí, fale É isso Você fala com o Bárbaro Mestre Que é o da sua classe Ou a feixeira da sua classe Habilidade de Bárbaro E vai ter a skill que você quer pegar aqui Todas as skills aqui Caso você esteja no nível Necessário Ela vai estar aqui Aí você pega ela E ela vai aparecer no seu R E puxa ela pra cá Vamos aqui no vendedor Vender os itens Olha que bonitinha a raiva Tá ligada Olha que bonitinha a raposa Bom, vocês clicam em vender E arrastam os itens pra cá Bom, não vendo esses itens aqui Que é o fragmento de império imortal No NPC Porque não vale a pena Eles valem 5 mil cada um Se eu não me engano Dependendo do Do servidor Eles valem uma grana boa Como que eu vou? Hum, a gente tem que matar esse agulho Bom, galera A gente tá aqui em cima da montanha Aqui também tem o Whis O monstro que a gente precisa matar Mesmo não aparecendo a bandeirinha Que aí você recruta a duende Deixa eu fixar aqui Vamos matar Ah, a gente ganhou essa habilidade aqui Que ela dá um sangramento por tempo Você usa ela E ó, subiu 9 de dano Vai Mais 9 Ela vai dando por segundo Bom, vou matar os doentes aqui Quando eu acabar Eu volto Fale, mulher Tchau 3, 2, 1 Apareceu você falando 3, 2, 1 Bom, galera Estamos gravando Só falta mais uma pedra pontiagulha Ah, tem essas características Que eu não falei pra vocês Bom, o monstro ele pode ter Ataque aumentado HP aumentado Velocidade aumentada Etc E assim ele vai dar mais experiência Que os monstros normais Como ele pode ser fraco Oupamos Como ele pode ser fraco também Ah, as vezes quando você upa Aparece umas janelas assim Que são janelas de quest Você clica ok E vai aparecer uma quest aqui Automaticamente Vamos usar na nossa caixa Palavra de sorte, mulher E veio um Na verdade eu já sei O que é que vai ser Bom, vem Esse espírito de ataque E esse Alma da lâmina A alma da lâmina E o espírito A alma da lâmina Te dá uma arma Essa arma vai te ajudar muito Vai ser uma arma muito foda E esse daqui Te dá um amuleto Onde fica esse pulador agulha? Ah, fica aqui embaixo Bom, vou matar os puladores agulha aí O bom é que tu pode pular de qualquer lugar Que não morra Óbvio que não Esse jogo é muito real Tchau Falta um galho Que a gente pega nesse pulador agulha Pra gente acabar a missão E vamos acabar ela agora Missão bem sucedida Vou voltar pra cidade Quando eu chegar lá Vocês já sabem Fale, mulher Voltaremos Voltamos Fale, mulher Voltamos Meu 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 machado é mais bonito Que esse dele, né? É Obrigado De nada Vamos terminar a faixa aqui Visitar um ancião Cadê o correio? Ó, vamos no correio Ó, vamos no correio Porque quando você recebe Esses tickets aqui Você vai no correio E é no correio Que você pega o seu item Quando você tem ele Fica uma quest no correio Aí você vai em quest Missão Etiqueta piada Porra, porra Espírito do poder Espírito do poder Cara, eles sabem ler Mas eu gosto de narrar Mas eu gosto de narrar 50,75 e o nosso Até 30 Isso é muito melhor Ah, eu também queria falar Sobre Você equipa isso E vai aparecer Aqui em cima A quantidade Que ainda tem Se você perder metade Da sua vida Ele vai recuperar Só metade Da sua vida E vai perder A quantidade Da vida Que você Recuperou Mais o que? Dê algum tutorial Para ele Vem 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 Como? Tô me cortando Ah, quando o item é Especial Entre aspas Quando ele é azul Ele fica azul Como vocês podem ver Que é uma rede azul Tá, o que a gente tem que fazer? Vou colocar o pai aqui Bom, estamos em Para, deixa eu falar Vamos pegar uma quest aqui Com o cara Ah, e eu upei também, né? O que a gente pega? Força E destreza Que a gente Precisa em destreza Para não errar E força Para tirar mais dano Como eu já falei Que eu não vou pegar agora Porque a gente não precisa Os monstros não tiram dano Falta o que? Tem alguma coisa Para a gente pegar? Não Coletar ceda Matar uriço E matar tartaruga Qual você quer fazer primeiro? Tartaruga Então vamos coletar a ceda Gravando Vamos matar as ceda Como a nossa mulher Falou que queria Nossa ceda não aumentou muito Cadê? Achamos um O outro aqui Corre Bom, quando eu acabar de Matar eu volto Sua última palavra, mulher? Hein? Última palavra Vai lá Mataremos o nosso Último verdinho Ai Desculpa É muito grande Para você Bom, matamos ele E Completamos a missão Não Vamos matar os uriços Eles ficam aqui perto Aqui São esses daqui Bom Esses são os uriços Que a gente tem que matar E eles tem uma característica Tem monstros no Perfecador De que eles correm de você Sempre que você Ataca eles Eles correm Mas eles só correm Duas vezes Ó, vou mostrar para vocês Você ataca ele E ele corre a primeira vez E te ataca Aí você ataca ele de novo E ele corre de novo Aí agora ele para de correr Aí você pode meter o pau nele Outra coisa é que Ele Dá dano Como se fossem os arqueiros Para de mexer esse cabelo Vai logo Ó O arqueiro Ele dá dano de longe Dá 100% do dano dele de longe Mas quando você chega perto dele Ele só dá 50% de dano Ou seja O uriço Ele dá 5 De dano para a gente Que é o de longe Mas quando a gente está perto Ele dá 2 Que é a metade de 5 Não, não é a metade Foda-se Bom galera Estamos matando O nosso último uriço E vamos matar agora O nosso tartaruga Quando eu chegar no rio Fale mulher Voltaremos Golfinho Gravendo Fale mulher Matando o último o que? Panda Baleia Corvo Golfinho Esparta Borboleta Estou indo para a cidade O que é isso? O que é isso? Ah, vai aparecer uma missão aqui Oh, eu sou o mestre Bom, que status pegaremos? O que você acha, Momo? Força E? Nossa, você é muito esperta Oh, obrigada Terminal com a Yai Chai De novo Você acha que nós vamos upar ou não? Qual você pega? O que é da força E defesa, o que é da esquiva e destreza Ou o que é da inteligência e defesa mágica Nossa, obrigada Qual que você acha que a gente deve pegar? Força Isso, o reinter não funciona, o palmo de novo, sabe o que é isso? É um processo muito bom O que a gente pega? Vai logo, cara Desculpa Bom, a gente Tem mais quests Crazy Fox Meu Deus Tá Pescador pra onde? Lá na vila Vamos pegar a quest aí com quem? Quem? Comerciante Silvia Comerciante Silvia Pote É potes Potes Porque ela vende poções, entendeu? Ha! Foi engraçado Mais urgente, guarda Tá, vamos falar com guarda Identidade secreta Eu tô gravando já Maldito Pegar a missão com guarda e falta O óleo é com ferreiro Ferreiro lá da outra cidade e essa é com a mulher da outra cidade também Bom galera, a cada seis níveis Certos níveis que eu não sei Você toda hora muda de cidade Pra uma cidade diferente Óbvio que é diferente Você muda de cidade pra mesma cidade Tá, explica pra você então Você vai pra uma cidade diferente Por quê? Porque o jogo manda Não! Porque lá tem novos monstros e novas coisas pra você fazer Por que eu tô falando com o ancião? Ah, o ancião também quando você chega a nível 5 eu acho que ele te dá umas missões Pra você se especializar em algum... Como é que é o nome disso? Profissão Ou você é boticário, constrói poções, ferreiro arma, apaiate armadura E artesão você constrói ornamentos Eu não vou fazer isso agora porque eu não acho produtivo Só nível 20 é mais E se você tiver muita grana pra gastar porque... Não precisa cuspir Eu cuspo porque eu posso Bom, vamos vender os itens E acabar o vídeo por aqui Você concorda que o vídeo deve acabar? Não Tá, então vamos acabar porque a mulher aqui não manda Bom galera, o vídeo fica por aqui Fale o seu bordão de rendimento Vai, fala Clique em gostei se você gostou Se inscreva Se você não gostou se inscreva e não dê negativo porque... O Jonathan não superou isso ainda Ele fica realmente triste quando vocês fazem isso E comentem E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau